Olá galerinha do Brinquedo e Surpresas, hoje eu vou estar trazendo mais um vídeo para o canal e hoje galera eu vou estar trazendo para vocês o vídeo para tirar uma dúvida que muitas pessoas tem a respeito do PS4 destravado, né galera? Né pessoal? Bom, no vídeo de hoje vamos ver se é possível ou não jogar online no PS4 desbloqueado, né galera? Jogar online do modo convencional, que seria entrando na Playstation Network. É possível ou não? Então pessoal, galera, antes de iniciar esse vídeo já deixa seu like aqui embaixo, se inscreva no canal e ative as notificações, tá galera? Bom pessoal, uma grande dúvida que as pessoas têm na hora de desbloquear o videogame é se é possível ou não jogar online no PS4. Para quem não sabe, no PS3 era possível jogar online mesmo com o desbloqueio. E no PS4, é possível ou não? E galera, para resumir, não é possível jogar online no PS4 da maneira convencional, que seria você entrando na Playstation Network, né galera? Por que você não consegue jogar online? Porque o desbloqueio sempre é em uma versão inferior. Por exemplo, vou mostrar aqui para vocês galera, o último desbloqueio que saiu para o PS4 é o desbloqueio na versão 9.00. Então, vou mostrar aqui para vocês, a gente está aqui no PS4 9.00. Então, se você quiser desbloquear o seu videogame, você precisa ter um PS4 nessa versão. E o PS4 hoje em dia já está na versão 9.03. Ou seja, ele só entra online na versão mais recente. Ou seja, você não consegue entrar na versão 9.00, né galera? E tem um método que você consegue jogar online em alguns jogos, tá galera? Alguns jogos, alguns poucos. Eu não sei, não encontrei nenhuma lista falando quais são esses jogos. Mas, segundo algumas pesquisas, é possível jogar online no PS4 de uma maneira. Qual seria essa maneira? Seria via internet, né? Via LAN. Ou seja, você indo lá e ligando o seu PS4 via cabo na internet. Mas isso, como eu disse, são para poucos jogos, não são para todos. E não significa que você vai poder entrar na PS4 9.00, poder comprar jogos, poder verificar licenças, ou enfim. Não, apenas jogar online para alguns poucos jogos, né galera? Acho que vocês entenderam aí. Beleza? Então pessoal, é isso. Espero que vocês tenham gostado. Essa foi a dúvida que muitas pessoas têm aí, a respeito do PS4 destravado. Então, se você gostou, deixa o seu like, se inscreve no canal e ativa as notificações. Beleza pessoal? Então é isso, eu vou ficando por aqui. E até a próxima. Fui! E até a próxima.